E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo gameplay, sei lá, comentado. Dessa vez com o jogo Hitman Absolution, desenvolvido pela E.O. Interactive e distribuído pela Square Enix. Nessa, no jogo a gente controla o Agente 47 e 47 que, nossa, quem nunca jogou um jogo do Hitman? Eu não sei né, sei lá, talvez você não, mas eu joguei quase todos. Uma coisa que eu senti uma pequena diferença, não, esse aqui é um replay de missão, entendeu? Então, eu não, eu sei o que tem que fazer e tal. Ele basicamente tem que matar os seus alvos, só que ele sempre tem um modo diferente, entendeu? Você tem uns, sei lá, uns 12 modos de você matar aquele cara ali, por exemplo. Você, aí, vale pela sua imaginação. E também por isso daqui, né, ó. Ó, você vai... Você vai... Completando esses challengers aqui, ó. E tal. Ele oferece uma grande variedade, tipo, de replayabilidade. Você vai jogar o mesmo nível muitas vezes, caso você se interesse, né. Tipo, se eu quiser agora mesmo... Eu posso matar aquele cara ali, puxar minhas duas armas e matar ele, entendeu? E sair fora. Mas... Há outros pontos, há outros modos, tipo, tem um... Esse modo distinto aqui, ó, que é com control. Ele mostra uns pontos que podem ser de interesse ou podem me ajudar de algum modo. Algumas coisas. Eu podia, sei lá, pegar um... Pegar um dinheiro aqui, nossa, o que é isso? Hum... O que? What? Eu podia, por exemplo, pegar a comida aqui e envenenar o cara, aí, mas aí eu tenho que fazer alguma coisa. O negócio é... Tipo, mil, mil modos de você fazer as coisas. Entendeu? Deixa eu ver o que é isso aqui. Opa. Vamos lá. Opa. Opa. O que é isso? Marte Vector. Hum... Aqui. Opa. Vamos... Ninguém me viu, ninguém me viu. Ó, eu já me disfarcei aqui. Eu posso entrar e tal aqui. What the fuck? Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai. Sai, desculpa, desculpa. Ninguém me viu. Tudo bullshit. Se fora. Se fora. Ah, meu Deus. Nossa, mano. Eu posso... Ah, véi. Que merda. Não, corre. Sai, 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 sai. Sai, eu preciso agora sair fora. De algum modo. Sai fora não, né? Me misturar aqui no meio da galera. Vamos lá. Tem que achar outro disfarce, na verdade. Rantinho. Nossa, o disfarce já pegou o beco. Já explodiu. Bem, vamos tentar fazer uma coisa aqui. Opa. Nossa. Tem uma tarde. Ó, tem coisa lá em cima, cara. Ó, o que é isso? Ah, não. Não, tá aí pronto. Opa. Opa. Vamos tentar fazer uma coisa aqui. Ui. Não, não. Não, sei fora. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Ninguém me viu. E aí, como é que tá? Vai pra lá? Sim, eu tenho habilidades. Aí, corre. Corre, 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 maluco. Corre. Corre. Aí, velho. Ui, ele vai subir aqui. Entra aí, se esconde. O que é? Eu acho que ele... É, ele desistiu já. Ok, aqui vamos de novo. Desistiu, eu acho, né? Nossa. O que é isso? Ele tá indo aonde? Não, ele ainda tá... Me procurando, será? Acho que ele tá lá embaixo ainda. O que é isso aqui? Hum, gasolina. Ó, uma sniper, velho. Ó. Que eu posso matar ele desse jeito. Mas também tem outros modos, entendeu? De... 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 Acabar com o meu alvo. Hum... Eu posso matar ele aqui agora. Mas também eu posso... Ter outro modo de matar ele. Pera aí, vamos... Ah, também você pode chegar... Tipo, run and gun, entendeu? Chegar matando todo mundo mesmo. E... Não ligar pra isso. Depende de você. O que é isso? O que é isso? Tem uma coisa aqui? Não, não. O que é isso? Pera aí, doido. Não. Tá doido. Contra. Drogas. Que? Se não queixo... Não, não. Não, não. Pera aí. Hum... Cara... Leve a mal não. Nossa, velho. O cara tá lá não sei aonde. Ele saiu já. Cadê o meu alvo? Está, tá andando ele. Nossa, velho. Como é que eu vou encontrar o cara? Nosso cara tá lá não sei aonde. Vou ter que... Dar o balão. Vamos sair aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem não. Vamos ver aqui. Aqui. Esse cara... Ó, tá ali o cara. Vou tentar... Vou dar uma... Uma nele. Só que eles... Como é que ele não consiga me ver? Como que... Vamos ver se eu consigo, né? Ó, tem um cara olhando pra lá, né? Ou será que não? Pera aí. Deixa eu voltar. Ah, não! Ah, velho. What the fuck? O cara atirou, mano. Tu viu? O cara atirou em mim sem... Sem dó nem piedade, velho. Nossa. Mara que eles não consiga me ver aqui. Será que eles vão me ver, hein, mano? Ai, ai. Tomara que não. Devia ter matado o cara. Nossa. O cara aqui. Nossa. É, eu sei que tem um intruso, né? Não, ele saiu fora. Ainda tem que esperar. O jogo é bastante isso. Você tem que... Sabe? Não ser... Matar o... O seu alvo sem ser detectado muito. Fazer do jeito certo. As... Os níveis, os leves de Hitman. Pode demorar muito mesmo. Entendeu? Se você quiser ser bem meticuloso e tal. Você... Não é pra ter, sabe? Ruxar as fases nem nada. Você vai ter que ir com calma e tal. Fazer o seu tempo. Não se preocupe com... Essas coisas. Se esse cara vier aqui... Eu já vou pegar ele, ó. Ó. Eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui. Eu vou pegar o cara. Ó. Ó. Eu pego ele, ó. Aqui. Vem. Ninguém viu. Ninguém viu. Tsh. Tsh. Descais. Vou pegar aqui a... A roupa dele. Pegar o corpo... Pega o corpo dele. Pega o corpo dele. Ai, véi. Esconde. Esconde. Esconde ele aqui. Estante. Já esconde ele aí. É. Valeu. Fica normal, né? É. Ninguém viu. Ninguém viu. Não viu nada. O que é um esquadrão aqui? Ah. De qualquer maneira, eu tenho que... Matar o cara. Esse como, né? Deixa o cara aqui. Nossa, véi. Opa. Tá certo. Eu sei, eu sei. Valeu, mano. Eu não sou seguro. Eu não estou seguro aqui. Ó. Ficou tudo... Coisado. Imagine agora pra eu matar esse cara. Vai sniper, né? Eu posso... Agora já lascou. Se eu fui visto, eu vou matar o cara com a sniper mesmo. Aproveitar aí de detonar esse policial aqui, ó. Tá. Morre. Morre. Shhh. Shhh. Isso, garoto. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu vou te deixar... Não, eu vou te deixar aqui. Pera aí. Abre aí. Abre aí. Vou te deixar aqui, ó. Cadê? Vou deixar aqui. Pronto. Vou matar o cara lá com o... Nossa, não. Não troca não, véi. Ah, mano. Ah, posso trocar aqui. Eu tinha esquecido disso. Pronto. Vou pegar esse aqui. Vou matar com o negócio de policial. Ah, vamos aqui. Vai pra dentro. Vou matar com o negócio de policial. E trocar de roupa pra que fique tudo só a massa. Ó, já tá ali paradinho do jeito que eu queria. Cadê tu? Ah, é? Obrigado, bichão. Também tem outros modos, tipo... Snipe Challenge. Oh, meu irmão. Obrigado. Toma. Headshot. Pega aí. Pega. Troca. Troca. Troca, mano. Troca de arma aí. De coisa aí. Pronto. Valeu. Ninguém sabe de nada. Ninguém viu nada. Falou, galera. Falou, falou. Vixe, encontraram o corpo. Ah... Que merda, né, mano? Que merda, mataram... Ui. Opa. Oh, ninguém viu nada. Só os amarelinho no mapa ali, ó. Conseguem me ver, eu acho. Não tô longe deles mesmo. É, pessoal. Foi mal. Foi merda mesmo o que aconteceu. O cara morreu. Ele era uma limpeza, mas... Pois é. Eu tenho que sair, mano. Falou. Obrigado. Hitman, ataca novamente. Muito fácil. Eu vou mostrar mais coisas que tem no jogo. Eu vou mostrar outras coisas que tem no jogo e tal, né? Pra... Não só... Não vou mostrar mais da campanha, porque eu tô mostrando a campanha já. Então vou mostrar mais coisas que tem no jogo. Coisas diferentes. Então, até a próxima, né? Tenha uma boa tarde, boa noite e um bom dia. Eu vou dizer isso de novo daqui a pouco, mas tudo bem. Fui. Não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos. Também, se você quiser acompanhar mais ainda, se inscreve aqui do lado, ó. No botão de inscrever. Também comente o que você achou sobre esse vídeo. E tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui.